Fala galerinha Geek, beleza? Eu sou o Sandro e grava o seguinte, mais um vídeo de saga aqui no nosso expositor. É o segundo vídeo de saga que eu tô gravando esse ano aqui. Primeiro a gente já colocou aqui em cima aqui ó, cinco miniaturas. Eu fiz um vídeo né, que aquelas miniaturas ali não são Hot Wheels. No final do vídeo vai ter um card onde vai levar um playlist no caso né, só no final de Hot Wheels. E vai ter esse vídeo aqui, onde até pergunto a opinião de vocês né, se vale a pena colecionar esse tipo de miniatura ou não tá. As outras cinco miniaturas que eu vou mostrar para vocês hoje, a gente vai colocar nesse expositor. Saiu um vídeo, acredito que tenha saído ontem no canal, porque como eu vou deixando vídeos assim já no futuro gravados, então talvez o vídeo de Hot Wheels já tenha saído uns 3, 4 dias atrás, não sei tá. Mas o último vídeo de Hot Wheels que saiu aqui no canal, é referente a esses cinco que eu vou colocar ali. Se você ainda não viu, vou mostrar para vocês quais são essas cinco novas miniaturas que vai ali para o expositor. Beleza? Então, bora lá. Então pessoal, estão aqui as novas miniaturas. Essas três primeiras aqui, miniaturas é Maisto. E as duas últimas ali, né? Esse preto aqui e esse Tesla são Hot Wheels. Essas aqui são miniaturas luzes que eu comprei, né? Ou seja, elas não estavam nas suas embalagens originais, nas suas cartelas, né? Então eu paguei R$10,00 cada uma dessas aqui. Eu achei que foi um preço bacana, viu? Olha aí. Então agora a gente vai pegar essas cinco e vamos ali para o nosso expositor colocando uma por uma. Então vamos lá, pessoal. A primeira que eu peguei, estou pegando aleatória, tá? É esse aqui, ó. Esse Tesla. Então ele vem aqui, tá? Deixa eu pegar uma outra aleatória aqui. Eu nem estou vendo aqui, só estou tocando nas miniaturas aqui embaixo. Ó, essa picape aqui. Bonitinha essa picape, né? Vem aqui. Deixa eu pegar outra aqui. Opa! Vamos ver qual que é. Esse vermelho aqui. Bonito esse carrinho aqui, né? Olha aí. Muito bonito. Esse vem aqui. O próximo. Opa! O próximo é esse aqui, ó. Todo caracterizado aí, né? Drift. Ó. Esse vem aqui. E o último para fechar essa primeira fileira aqui do nosso expositor. Opa! É essa outra picape aqui, ó. Que vem aqui no cantinho para fechar aí a nossa primeira fileira do nosso expositor. Então vamos conferir mais uma vez aí, né? Seis, cinco miniaturas. Ó, o total agora já são dez aí desse novo expositor, né? Vou passar rapidinho aqui as outras que eu já coloquei, né? Olha aí. Então agora o nosso novo expositor aí de 2024 está aí com dez miniaturas. E para matar a saudade aí de vocês, né? O expositor que a gente completou aí o ano passado. Agora vamos ver os dois juntos aí. Olha a diferença, né? Mas vai ficar bonito também depois que completar esse outro, né? Lógico que vai demorar bastante, né? Mas depois que completar vai ficar bonito também, né? Então já estamos aí. Nossa saga 2024. 2024 é o segundo vídeo de saga com dez miniaturas no nosso novo expositor. Certo, galera? Bom, pessoal. Geralmente o vídeo que eu faço de saga, ele é um pouco mais rápido mesmo, né? Porque é só pegando as miniaturas e colocando ali e fazendo essa saga. Eu curto muito fazer esquema de vídeo colocando ali os carrinhos no expositor para a gente ver a evolução dele aos poucos, né? Aos poucos ele vai evoluindo, assim como teve uma grande evolução nesse daqui quando a gente começou a mostrar a saga aqui no canal, né? Agora o foco é totalmente nesse daqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Galera, comente aí no campo dos comentários quem faz coleção de Hot Wheels, que tipo de marca que vocês colecionam. Quero saber também, tá? Comente aí no campo dos comentários. Beleza? Então é isso, galera. Ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo e... Falou! Ficando por aqui.